Então você trabalha para uma empresa de maneira registrada na ergonomia, então você tem lá sua carteira assinada. Lembrando que a ergonomia não é uma profissão regulamentada, então você não é registrado como ergonomista. Geralmente você vai ser registrado como a sua graduação de base, ou analista em saúde, analista em ergonomia, cargos mais ou menos nessa linha. Ou, por exemplo, fisioterapeuta com especificações de ergonomia. Profissional de educação física com atividades na área de ergonomia. A gente não tem esse registro, mas é possível sim trabalhar como CLT. Já fui CLT também na ergonomia.